Pode até dizer assim, ó, não se pode invocar anjos. Agora, é uma contradição muito grande. Por quê? Como é que não pode se invocar anjos e se invoca demônios? Hã? Como? Como? Se a pessoa não pode invocar anjos, poderá invocar demônios? Demônios não são anjos caídos? Então, assim, o cara chega e diz, não pode invocar Miguel. Por que não pode? O anjo de Deus não pode fazer nada e o anjo do diabo pode fazer tudo? Está como as leis de algum país aí, que os maus podem fazer tudo e os bens não podem fazer nada. O mal faz, alguns países bem longe, bem longe, né? Os caras fazem tudo, tudo, tudo e é zerado. E, às vezes, por causa de uma assinatura véia, o cara é condenado. Então, um peso e duas medidas. Então, não podemos invocar anjos, mas podemos invocar demônios? Que contradição é esta? Eu não posso invocar Miguel, mas posso invocar o Chucaveira? Eu não posso invocar Miguel, mas eu posso invocar Lúcifer, que é um anjo caído? Sim, nós podemos invocar os anjos. Porque os anjos são agentes de Deus, é como um policial. Você pode chamar um policial para te ajudar? Pode. Quem manda no policial? O coronel. Mas o policial está ali, você pode dizer, policial, me socorra. Ele é a lei. E ele vai agir. Quem está me entendendo, gente? Se eu não, se eu não, se eu não, meu gatinho, ele é todo sabido. Então, assim, se fala muito em invocação de demônios, de espíritos, de entidades. Aí, quando na igreja a gente fala o nome Miguel e os outros anjos, não, 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 não pode invocar anjo. Não pode chamar anjo. Então, eles podem chamar o demônio e nós não podemos chamar os anjos. Os demônios podem mais do que os anjos? Hã? Me respondam. Então, se um cara, uma mulher, um homem, pode invocar o Satanás, nós podemos invocar Miguel. Quem está me entendendo, gente? É uma contradição danádia. Danádia é, porque é o seguinte, vamos orar um pai nosso para o Miguel. Ela não pode. Vamos orar, são três anjos fortes lá em Israel, né? Miguel, qual é o outro? É o arcanjo Miguel, o Gabriel, que é da anunciação. São três, né? Os mais fortes. Me lembra aí, gente. Miguel é de guerra, mas o outro também é de guerra. O outro é São Miguel, sim, obrigado, obrigado, viu? São Miguel, São Rafael e São Gabriel. São três santos de Deus. Esses três santos de Deus são três anjos. Sim. Agora, nesta guerra aí de Israel, eles apareceram como fossem luzes. Então, mas na nossa cultura antiga, religiosa, evangélica, nós não podemos invocar anjos. É. Tem anjos de cura, tem anjos de guerra, né? Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel. A cabala é cheia deles, né? Eu me prendo mais a Miguel, Rafael e Gabriel. São os três. E principalmente Miguel, que significa aquele que é como Deus. Então, não podemos orar um pai nosso para Miguel? Donte, não. Por que não? Mas alguém pode invocar o eixo caveiro, o demônio, o sete capas, o capa preta, a pombagira. Pode invocar? Ah, então o mal pode ser invocado e o bem não pode? Hã? Não, é só Deus. Deus é o coronel, Deus é o chefe. Mas vamos dizer que você está no meio da rua. Aí tem um policial, você precisa do policial. O policial diz, não, você tem que ir lá na delegacia, falar com o chefe. O chefe vai ligar para mim, eu vou ligar para você. Depois, não, não dá tempo. O policial que está ali, ele é delegado, ele é responsável por uma área. E a área de Miguel é a área da guerra espiritual. Foi ele que quebrou as pernas de Lúcifer. Então, eu acredito, é uma crença pessoal, possa ser que eu esteja errado. Eu acredito sim, que você pode orar um pai nosso, por Miguel, pelo anjo Rafael, pelo anjo Gabriel, né? Sim, porque eles são soldados. Soldados de Deus para serviço nosso, para nos ajudar. Eles não são deuses. São Rafael, ele é muito forte, São Rafael. Sim. Aí o cara diz, não, mas lá, quando eu estava lá nas trevas, invocava fulano, invocava cicrano, invocava... E agora eu não posso invocar anjo. Então, invocava o mal, mas não pode invocar o bem. Então, o cara pode chamar o bandido, o dono da favela, mas não pode chamar o delegado, que é Rafael, que é Miguel. Eu acredito que pode. E a cabala é cheia disso, e os judeus também são, tá? Não é para adorar. Anjo não é para adorar, porque anjo é com servo nosso, é servo de Deus junto conosco. Mas é para respeitar. E na hora que pedir, que precisar, pediram socorro. Pediram socorro. E os anjos são autônomos. Você vê que aquele anjo que anunciou para João Batista, era Gabriel, né? Ele anunciou o nascimento de Cristo para Maria, e foi anunciar para João Batista. Primeiro foi João Batista, né? Para a mãe de João, João Batista, que iria nascer um menino. O pai, ele não acreditou. Então, o anjo sentou ali a língua e amaldiçoou ele, e ele ficou mudo, até o dia que o menino nasceu. Ele ficou sem falar. Então, o anjo, assim, eu vou perguntar a Deus se eu posso fazer isso, peraí, Deus, vou passar um telegrama aqui para Deus. Não. Então, eles têm autonomia. Eles são autoridades em uma área. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Acampam ao redor daqueles que o temem. E os guardem. Então, guarda-nos, Senhor. Rafael, Miguel, Gabriel. Tem de misericórdia do povo. Tem a misericórdia do povo. O diabo engula o povo todinho. O diabo está com vontade de engolir o povo. Quer até proibir, pum. Eles querem proibir, pum, porque acabam com a camada de ozônio. Eles estão muito ferozes. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus, nos ajuda. Mantenha o emprego, mantenha as condições, a geladeira cheia. Por que as pessoas não reclamam? Porque está todo mundo com a geladeira cheia. Deixa faltar para tu ver. Hã? Hum. Não permitimos que o diabo se irande com o Brasil. O diabo pediu para se irandar com o Pedro. E Cristo não permitiu. Não permitiu. Que Cristo não permita o diabo se irandar com o Brasil. Levar o Brasil à guerra, ao desvaneio, ao fracasso. Iremos continuar alimentando o mundo. E somos o país mais abundante da terra. Pobre tem todos os países do mundo. Inclusive Israel. Até nos amirantes árabes, lá em Dubai, tem um bairro pobre. Mas a abundância, nós não abrimos mão. O Brasil é abundante. Santa Catarina é abundante. Rio Grande do Sul é abundante. E eles vão se levantar. Mais forte do que antes. Porque grande é Deus. Grande é Deus. Então, podemos sim falar com anjos. É que as pessoas não sabem. Ou não têm as técnicas. Mas que existe, existe. Acordos feitos com anjos, como o Abraão fez com o Melquisedeque. Né? É. Tem muitas coisas esquisitas acontecendo, pastor. Tem. Muita. É esquisiteira mesmo, sabe? Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Diga amém, amém e amém.